Que Orgulho de Ser Brasileiro É só uma alegria um ano inteiro É festa de janeiro a janeiro Meu pai só tem beleza Sua natureza não existe igual E quem água, sol e mar Tudo que planta dá Ainda tem carnaval De segunda, terça, quarta Quinta, sexta, sábado É trabalho, passe, amor No domingo, dale, dale, gol No domingo, dale, dale, gol No domingo, dale, dale, gol Me orgulho de Ser Brasileiro É só uma alegria um ano inteiro É festa de janeiro a janeiro Meu pai só tem beleza Sua natureza não existe igual E quem água, sol e mar Tudo que planta dá Ainda tem carnaval De segunda, terça, quarta Quinta, sexta, sábado É trabalho, passe, amor No domingo, dale, dale, gol No domingo, dale, dale, gol No domingo, dale, g'. Música 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 Música